O povo em festa canta o teu louvor, poderoso arcanjo São Miguel. Me suplica que sejas teu intercessor, junto a Deus, teu amigo, seu fiel. Me suplica que sejas teu intercessor, junto a Deus, junto a Deus, teu amigo, seu fiel. Tu, Miguel, te deu seu nome, que suas astas te conduz. De mil anjos, vais à frente, indicando a direção. Vem, que o povo sente fome, de mais tão justiça a luz. Vem, proteja a tua gente, que deseja libertação. O povo em festa canta o teu louvor, poderoso arcanjo São Miguel. E suplica que sejas teu intercessor, junto a Deus, teu amigo, seu fiel. E suplica que sejas teu intercessor, junto a Deus, junto a Deus, teu amigo, seu fiel. És a força do teu povo, no combate ao mal e à dor. Tua espada, a nossa luta, contra as trevas e o dragão. O povo em festa canta o teu louvor, poderoso arcanjo São Miguel.